E uma mulher foi presa agora à tarde quando tentava passar drogas no quarto de pé. O dia de visitas aqui no quarto distrito policial, mais um flagrante pelos agentes aqui carcerários. A jovem Stephanie Graziani, 23 anos de idade, foi flagrada com 51 gramas de maconha nas partes íntimas. Ela veio aqui trazer comida para o marido, de nome Fabrício, e foi flagrada. Agora ela vai ser presa, autuada por tráfico de drogas, e o Fabrício, a pena dele agora vai ser mais cumprida ainda. Como é de praxe realizar a revista nas visitantes, foi encontrada essa porção de maconha e ela foi autuada em flagrante pelo crime de tráfico. Ele tinha até um aparelho celular, é isso? É, aí quando ela, no momento do interrogatório, ela disse que o marido, o convivente, solicitou por telefone que ela trouxesse a droga. Diante desse relato, retiramos o preso do interior da cadeia e achamos também o aparelho celular, que também foi apreendido. E que a Stephanie teria trazido também nas partes íntimas em outro dia esse aparelho? Não, ela negou que tivesse trazido esse aparelho e ele também disse que fez uma troca de um tênis por esse aparelho, dias atrás, por um detento que estava aí. Mas também já foi transferido daqui e que ele não soube informar o nome. Agora, tráfico para ela e complica mais a situação desse rapaz aqui, o marido dela, no quarto de pena, doutor? É, ele afirmou que é usuário e, necessitando da droga, pediu para que ela trouxesse. Se o cara, se não bastasse, ele já está ferrado, literalmente, com a vida encrencada, ele vai lá e ferra a mulher também. Mas é tonto quem aceita, né? Quem submete a uma situação como essa. Tadinha, coitadinha, também não é. Aceitou, né? Seu marido é tranqueira, já fez coisa errada. E o cara quer deixar o mundo crime, ele não vai submeter a mulher a um negócio desse. Não vai ligar para a esposa e falar assim, ó, leva, traz droga para mim. Traz para você se ferrar também. Então, o cara é um tremendo, um covarde, né? Covarde pedir para a mulher fazer o que ele pediu. Se é que essa história é verdade também, né? Verdade é uma só. Ela foi autuada em flagrante e vai ter a pena agravada pelo fato de estar passando substância entorpecente no sistema prisional.